Mais um jacaré Jacareta na lagoa, jacareta na cidade Ele quer abrir a boca para mostrar o que sabe Se você olhar pra ele, vai sentir uma emoção Pode até se apaixonar e ganhar uma impulsão Mais um jacaré 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 Um jacaré Pra galera de Prepaulo Um jacaré Pro povo de Itabaiana Um jacaré Pra galera de Simão Dias E um jacaré E um jacaré Pra Paripiranga Bahia Mais um jacaré 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 Ha, 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 ha Oh, obrigado galera do Instagram Por vocês terem me dado a oportunidade de decolar esse jacaré Deus abençoe a vida em cada um de vocês Valeu! Amores, aqui quem fala é o cantor e compositor Mazin Moreno e banda Boca de Lido. Gente, quem não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí, dá aquela forcinha, ajuda a nós a divulgar o nosso trabalho. Enfim o dedo no like aí e comenta, viu? E chama repressão, bebê. Toda semana vai ter sempre vídeo novo aí no canal Mazin Moreno.